Falamos de intervenções demais, medicamentos demais, um pouco o conceito dos orientais, e aí que a gente gosta tanto também da medicina oriental, porque quando eu me treinei, eles numa clínica que se chama New Hope Fertility Center, eles são chineses, e trouxeram esses cuidados orientais, tanto assim como a mínima estimulação, e por quê? Porque eles pensavam da seguinte maneira, eu lembro que discutíamos biópsia, isto era ano 2011, e discutimos fazer biópsia, não fazer biópsia, ele falava, olha, primeiro temos que pensar no básico, no fisiológico, porque o que está mais equilibrado, o que está fora do eixo nessa mulher, antes de pensar nas coisas mais complexas. E é dessa maneira de pensar, de que vamos no básico, vamos na realidade dessa paciente, vamos na fisiologia dessa paciente, para entender, porque quando você tem uma dificuldade para engravidar, não necessariamente você tem uma endometrite, uma alteração imunológica na receptividade do endométrio, às vezes você só tem uma alteração na morfologia do seu marido, e isto é extremamente frequente, de que eu descubra com um espermograma bom, pacientes que fizeram 5 fertilizações in vitro, e digo até bravo isso, porque 5 fertilizações in vitro sem ter um espermograma de qualidade, e você pergunta para o casal qual foi a causa que vocês não engravidam, eles não sabem, supostamente, infertilidade sem causa aparente, e eles estão com uma morfologia de 1%, não é legal. E é muito diferente, quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e como eu sempre digo, saber qual é teu vilão. Quando você sabe que tem o vilão, olha, eu não gosto de falar também, vilão é quando eu sei quem que eu vou, onde que eu preciso atacar e qual é a minha dificuldade. Não é meu vilão, porque aí se o marido tem dificuldade, não pensa que o marido é vilão, mas não é vilão, coitado. Mas se eu sei que a minha dificuldade está nas trompas, se eu sei que a minha dificuldade está nos espermatozoides, na qualidade deles, na morfologia deles, na fragmentação de DNA, na idade, tudo isso faz diferença para saber como é essa batalha que você vai fazer, como é o caminho que você tem que fazer, e que vai te dar mais ou menos chances de gravidez, segundo a dificuldade. Diferente é quando você não sabe, você não sabe, ou pelo menos, sim, não sabe, não foi informado, não foi, às vezes, pesquisado, e aqui é onde precisa pesquisar, pesquisar coisas irrelevantes, não. Nós temos que pesquisar o ABC, o ABC é fisiologia, como funciona, ovulo, não ovulo, idade, trompas, eles estão funcionando, perfeita, tem uma endometriose, grão 1, grão 2, por exemplo, por aí, e que possa estar atrapalhando, e eu não estou vendo, e espermatozoides, também acompanhado de reserva ovariana, quando a gente fala da fisiologia, mas os espermatozoides têm que ser tão bem pesquisados, e aí e aí Abertura